Derrota brasileira no tênis de mesa O time do Brasil foi derrotado nesta quarta-feira por 3 a 0 para a França nas quartas de final da competição por equipes dos Jogos Olímpicos. Vitor Ichi e Guilherme Theodoro foram derrotados na primeira partida do confronto contra Simon Gauzy e Alexis Lebrun por 3 a 0, parciais de 11 a 8, 11 a 9 e 11 a 6. Na sequência, Hugo Calderano desafiou Félix Lebrun ao gós da disputa do bronze. O francês levou novamente a melhor por 4 a 0, parciais de 11 a 6, 11 a 7, 11 a 13 e 11 a 6. O terceiro jogo foi entre Alexis Lebrun e Vitor Ichi. O francês venceu o primeiro set e o brasileiro até esboçou uma reação, vencendo o segundo, mas perdeu os set seguintes, fechando a disputa em 4 a 1.